Responde aí, onde será que você vai dormir? Meio uma passagem com destino Maracajú E na mesa de um bar Você estava lá Doou um tsunami, uma onda de paixão E tô com meu coração Lá em diante a gente se visou A gente se amou Erika, cadê você? Responde aí Se não está, Lerica, cadê você? E você vai dormir Comprei uma passagem, conheci no Maracajú E na mesa de um bar, você estava lá Um alto de tsunami, uma onda de paixão E tô com meu coração Você é meu Aí em diante a gente se fez, oh A gente se amou Erika, cadê você? Facebook O que você não está Erika, cadê você? Onde será que você vai dormir? Erika Erika Erika